Você, meu querido Pavinato, tem a força. Tem mais uma informação, também da Gazeta do Povo, sobre Alexandre de Moraes, que disse que o Twitter, o X no Brasil, quer eximir-se de ordens do Supremo e age com cinismo. Vou te contar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um pedido apresentado pela X Brasil Internet Limitada, filial da rede social X aqui no país, para que ordens judiciais que interfiram na operação da plataforma fossem endereçadas à X Corp, sede da companhia, nos Estados Unidos. O pedido foi apresentado no âmbito da investigação aberta pelo ministro Alexandre de Moraes para investigar o empresário Elon Musk, dono do X. Segundo a filial, suas atividades se limitariam à comercialização, monetização e à promoção da rede de informação Twitter, além da veiculação de matérias e materiais publicados, materiais de publicidade na internet e de outros serviços e negócios relacionados. Fecha aspas. Mas não a gestão, a operacionalização e administração da rede social em relação às ordens judiciais, afirmou então o Twitter, que apenas coopera com a operação e assim coopera com a operadora internacional, enfim. Está dizendo o seguinte, bom, vamos adiantar a conversa. O X está dizendo, olha, questões judiciais, a filial Brasil não tem capacidade de dirimir, de resolver, enfim, de discutir. Está tentando dizer, olha, isso aí só pode ser tratado com a sede nos Estados Unidos. Do teu ponto de vista do direito, isso cabe, bolo. Aí o Moraes, eu vou seguir já já, quero te ouvir primeiro com relação a isso, Moraes disse que tem cinismo aí por parte do X. Qual é a tua avaliação, bolo? A responsabilidade da plataforma, da empresa, no caso, ela tendo uma filial, uma subsidiária aqui no Brasil, ela vai responder todas as notificações, citações, intimações, ela acaba respondendo por aqui. da ordem judicial, por exemplo, a partir do momento que deram o conhecimento para a empresa sendo subsidiária, enfim, aqui no Brasil, essa ordem acaba sendo válida. Agora, nós acompanhamos durante o dia de hoje que a plataforma acho que está tomando algumas atitudes para retirar os seus funcionários do Brasil com medo de prisão, porque prenderam o Elon Musk e não vai conseguir, isso é um absurdo. Teve até alguns sites que falaram uma grande besteira que a Polícia Federal do Brasil... Choquei, eu choquei, eu vou agora. Choquei, é um absurdo, é um absurdo que a Polícia Federal do Brasil, em acordo, em parceria com o FBI, iria fazer medida de busca e apreensão, quer dizer, coisa de idiota, coisa de imbecil, falaram uma coisa dessa, tá? O Elon Musk, ele é cidadão, ele tem cidadania americana, Estados Unidos, imagina o Elon Musk sendo aí um dos homens mais ricos do mundo, primeiro ou segundo, e com o poder, o poder que esse homem tem, o dono da Louis Vuitton, se eu não me engano, é o primeiro ou mais rico do mundo hoje, porém ele não tem o poder que o Elon Musk tem, e ainda que não fosse o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto, não interessa. Os contratos do Elon Musk com o FBI, com a NASA, com a CIA e outras partes do mundo, com o satélite se envolvendo, todo o planeta Terra, você imagina o poder que esse homem não tem, sabe? O Alexandre de Moraes, ele manda prender eu, você, enfim, 48 horas, tic-tac, dessas coisas, mas conosco, mexer com o Elon Musk e tem mais, nós conversamos hoje de manhã na rádio, para o Elon Musk estar nesse ponto, Vitória, não é o qualquer, sabe? Não é o cara, não é o cara que tomou uma cervejinha e falou, ah, vou dar uma tuitada lá para arrumar uma briga, uma treta. Bogô, eu vou tomar o cuidado de não dar publicidade a um post que rodou hoje, à tarde, é um perfil estrangeiro, se eu não me engano, que traça uma relação, e eu não vou tratar disso aqui agora, porque eu entendo ser perigoso, e eu preciso zelar pelo canal do Pá Vivi, mas a corda está tomando uma proporção, essa esticada de corda, que eu confesso que eu... Até o pior na prática? Na prática. Na prática. Eu vou dizer o motivo, Boro. O que eu vi hoje à tarde, todos devem, quem não sabe o que eu estou dizendo, vai saber a qualquer momento, mas em função do zelo que eu tenho que ter pelo canal, por um canal construído com tanto carinho, pelo Paviná, pela Mafê, o Gabriel, enfim, eu não me sinto no direito de tratar de um assunto aqui que pode amanhã trazer problemas. De tão grave, de tão grave, que foi um tweet feito hoje e retuitado com comentários do Elon Musk. Então, amigo, Boro, essa corda está ficando de um jeito, e vou dizer, está entrando num campo, numa Seara, que, primeiro, você mesmo já disse isso hoje pela manhã na Uri Verde, não tem volta. Alexandre de Moraes não tem como voltar atrás, não tem como pegar a placa retorno e voltar, não tem como. Mas, pelo que eu estou vendo, Elon Musk também não quer pegar o retorno, não quer pegar o retorno. Então, Bogô, vem coisa por aí. Hein, eu vou só para te contar. Fala, Fala, Bogô. Então, ali, tem uma história que eu ouvi há muitos anos, disse que o dono do cachorro, ele passeando até que encontrou um coelho. E o cachorro começou a cercar o coelho e corria atrás, o coelho corria para um lado, para o outro, o cachorro cercava, encurralava o coelho, o coelho escapava, o cachorro encurralava de novo, enfim, depois de várias vezes, o coelho escapou. Aí o dono do cachorro falou assim, poxa, você teve várias oportunidades de acabar com o coelho, por que você não fez isso? O cachorro falou, enquanto eu brincava para me divertir, ele brincava para salvar a vida dele, se é que você me entende. Bom, ainda nessa mesma notícia, em resposta a esse pedido do X, Moraes citou documentos apresentados pelo próprio advogado da filial brasileira, como o Estatuto Social e o Quadro Societário. Afirmou que a filial envolve-se tanto na atividade de exposição e divulgação da rede social, o que inevitavelmente inclui as mensagens que são objeto do presente inquérito, bem como no retorno financeiro que ela proporciona, uma referência a postagens investigadas no inquérito que, segundo Alexandre de Moraes, representariam, entre aspas, ataques às instituições, especialmente o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, diz ainda Alexandre de Moraes. Abre aspas, não obstante esta crucial atuação, a X Brasil pretende eximir-se da responsabilidade pelo cumprimento das ordens expedidas pela mais alta corte de justiça do Brasil ao singelo argumento de que o poder de decisão pertence às corporações internacionais que criaram a rede social. A alegação, em primeiro lugar, revela certo cinismo, já que, conforme consta no contrato social, aqui já se faz referência, uma das chamadas operadoras internacionais do X nada mais é do que a principal sócia da empresa brasileira, detendo a absoluta maioria do capital social, fecha aspas, escreveu o ministro Alexandre de Moraes. Vitória, você lembra aquela reunião do então ministro da Justiça, hoje ministro do Supremo, falando que aquele tempo de liberdade e de expressão acabou? Lembra dessa reunião? Não tem previsão legal, não tem previsão legal para aquilo que o Dino falou. Primeiro fica difícil para essas corporações entenderem, principalmente as que estão nos Estados Unidos, onde vigora a primeira emenda, onde se proíbe qualquer tipo de legislação que cerceia liberdade de expressão. É difícil para eles entenderem o que está acontecendo no Brasil. Se para nós já é difícil, nós que estamos acostumados com a liberdade de expressão, pelo menos até uns quatro anos nós tínhamos essa liberdade, para essas empresas fica muito difícil. E outra, não há uma segurança jurídica, porque para uma corrente ideológica pode. Por exemplo, o Lula. O Lula pode falar que morreram 12 milhões de crianças na faixa de gás. Isso aí, pelo TSE, é interpretado como informação. É mentira. Mas é. O TSE é informação. Então, os móveis da casa lá do Palácio da Alvorada, que falaram que o Bolsonaro tinha levado, depois descobrido que não tinha, que estava lá no Palácio e tal, para o TSE, isso é informação também. Enfim, tudo que vem da linha da esquerda progressista não tem problema. Não tem hashtag, o que a Globo fala não tem problema nenhum. Agora, basta ser uma publicação na linha conservadora, basta ser uma publicação em relação, sei lá, uma baleia. Incomodou a baleia e alguém colocar lá que não concorda com essa perseguição. Acaba entrando ali naquela lista de pessoas não bem vistas pela justiça. Então, não tem um parâmetro. Na verdade, a linha que a justiça eleitoral coloca, a linha que essas pessoas colocam, é o seguinte, é conservador? Apoiou o presidente Bolsonaro? Apoiou a direita? A tendência é ir cerceando, limitando, limitando cada vez mais. Agora, desculpa dar esse revés, desculpa voltar nesse assunto. Então, olha, eu estou muito, 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 com muita esperança com tudo isso que está acontecendo no Brasil. Volto a dizer, um homem igual o Elon Musk não entraria numa disputa, numa queda de braço dessa, à toa. Então, eu tenho esperança por quê? Ah, para golpe, para prender. Não, eu tenho esperança de restabelecer a democracia, a liberdade e a tranquilidade, a pacificação social. E é esse o objetivo da justiça. E aí, eu tenho esperança. E aí, eu tenho esperança. E aí, eu tenho esperança.